Passo, passo, trouxe o cheiro doce, fez arrepiar Faço de menina, nona lisa, franja, menua E em meio do rosto, chameu, vai por empolgação Se está na tela, essa lagrela, avala o coração Rola um beijo dela e mostra o grato de vento Pega essa dozela, chama ela de vento O rouco do meu carro é maneiro, duro de matar Aperto a usina, abaixo o vidro, o som dela passar Ela nem me liga, faz-me o tipo, aumenta a minha pressão Aperço a vida, pesco o olho cheio de paixão Pega o beijo dela e mostra o grato que vem Pega essa dozela, chama ela de vento Vai evitar uma festa dentro do coração Pega essa dozela, chama ela de vento Óbvio que o neve mostre o trato que tem Pega essa luz, ela chama ela de neném Vai, não, fecha dentro do coração